Sensação É o Jorginho que lança a sensação É o Jorginho que lança a sensação Lança a nova moda do baile Pra as meninas requebrar até o chão Começar aquele mero combate A tu mostrar que dança de verdade Vai partir pra segunda fase Sensualização do batidão Do corpo de violão Pra as princesinhas Pra as princesinhas Pra as patricinha Pra as donzelas de favela Pra as donzelas de favela A patricinha dá uma rebolada Na sequência dá uma empinada E a favela da fia quebra Beijos do moleque do furelo A patricinha dá uma rebolada Na sequência dá uma empinada E a favela da fia quebra Beijos do moleque do furelo A patricinha dá uma rebolada A patricinha dá uma rebolada E a de favela da fia quebra E a de favela da fia quebra E a de favela da fia quebra Beijos do moleque do furelo Sensação É o Jorginho que lança sensação É o Jorginho que lança sensação É o Jorginho que lança sensação Lança nova moda do baile Pra as meninas requebrar até o chão Começar aquele mero combate A que mostrar que dança de verdade Vai partir pra segunda fase Sensualização do batidão Do corpo e violão Pra as princesinhas Pra as princesinhas Patricinha Pra as donzelas de favela Pra as princesinhas Da sequência dá uma rebolada Na sequência dá uma empinada E a de favela Da fia quebra Beijos do moleque do furelo A patricinha dá uma rebolada A patricinha dá uma rebolada A patricinha dá uma rebolada E a de favela da fia quebra Da fia quebra E a de favela Da fia quebra Da fia quebra E a de favela Da fia quebra Beijos do moleque do furelo Sensação É o Jorginho lança sensação Amém.